E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui e olha só galera, onde se encontra os três personagens principais do jogo Franklin, Michael e Trevor, mano, o negócio é o seguinte, cara, estão ligados aí que dentro do jogo, na história do jogo Os três cometem talvez o maior roubo da história games, mano, é parecido com uma casa de papel, os caras criam uma situação, entra lá num banco, rouba o ouro da galera E ficam milionários e eles saem assim sem problema nenhum, mas houve sim problemas, nós estamos aqui ó, nessa ilha, como vocês podem ver aqui ó Nessa localização, porque os três estão sendo procurados pelo exército, como assim o exército? Sim cara, estamos sendo procurados então Esse lugar aqui tá servindo de esconderijo, mano, ó, nós temos um carro, um veículo anfíbio ali ó, pra caso tiver que dar fuga A gente, se a gente for descoberto, a gente tá há muito tempo aqui ó, os caras tão até barbudo, cansado É, tá cansado aí, Michael, vê se tá com arma, tá com arma? É isso, segura a arma aí, porque bagulho doido, mano Então, nós estamos se escondendo aqui, galera, porque estamos sendo procurados Ei, Michael Trevor Tá escutando Ei, acorda, acorda Mano, vocês... Caraca Vocês estão escutando? Pega a arma, pega a arma, pega a arma Caraca, fomos descobertos Ih, caramba, helicópteros Atira, atira Peraí Armamento a gente tem Pode vir, pode vir Caraca, velho Não sei se é da polícia ou se é do exército Meu Deus Seis estrelas Caraca, é blindado Não é possível, velho Dez estrelas não, mano Olha os caras lá Vai ter que sair daqui, mano Caraca, se aquele helicóptero dá um tiro aqui, já era, maluco Derruba Uh Caraca, a gente vai ter que sair daqui A gente vai ter que sair daqui, mano Vambora, vambora Caraca, danou-se, danou-se, galera Dez estrelas, velho Impossível Gente, atirando Do que aqui? Dez estrelas, sacanagem, mano Entra, entra, entra Meu Deus Vambora, cara Vambora, Trevor Vambora, Trevor Meu Deus, cara Que cabaço Só falta eu passar em cima dele Isso, sobe, sobe Galera Estão sendo... Eita Que loucura, velho Fomos rachados Meu Deus Eu não sei se eu vou pra alto mar Ai, danou-se Mano, a gente tem um esconderijo Outro esconderijo Por enquanto não dá pra enfrentar esses caras do exército com esse veículo Porque Ele não é tão resistente e é tão lento É lento, velho Mas a gente tem mais armamento Mas a gente ficou muito rico Então A gente tem muito armamento pra se equipar Pra tentar Sobreviver A... A seis estrelas, mano Seis não A dez estrelas E aquilo ali, velho Meu tanque Tem tanque na rua Tem tanque na... Meu Deus Eu só passei em cima do que? Eu passei em cima de uma garça, velho Sai da frente Meu Deus Calma, calma Meu Deus O exército tá atrás da gente Isso Tira Atira Caraca, moleque Meu Deus Tira, tira, tira Uou Explodiu Que, malandro Tá pensando o que? Caraca Os caras tão com um monte de barreira Meu Deus Do céu Vamos lá, galera Mano Dez estrelas, cara O exército aí Destrói Boa Maluco Aí, aí, aí Ah, o tanque Meu Deus Acho que eu tomei um tiro de tanque Caraca, moleque Não, não, não É, sacanagem, mano Aí, atira, atira, atira Atrás, atrás Atira Meu Deus Acho que eu escolhi o caminho errado, mano Aí, o tanque ali Desvia 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 Uou Caraca, mano Caraca, velho Lá, dentro da linha tá alta Dentro da linha tá alta Cara, eu não consegui despistar a polícia com esse veículo, cara Não, o tanque Meu Deus Errou Errou, errou Atira Atira nesses caras aí Atira Bora, mano Bora Acabou a bala Acabou a bala Meu Deus Meu Deus do céu Já sei, velho Não acabou não Porque você não tinha tirado Esse veículo andando na água, galera Vou tentar despistar eles Pra tentar chegar no esconderijo Boa Boa Boa, boa, boa Mas eu tô perto da base do exército, velho Que diferença vai fazer isso Cara, vou tentar esconder aqui embaixo Nossa, é um esconderijo em tanto, hein Ah, vaza, vaza Um esconderijo em tanto, hein Bora lá pro esconderijo Vai ter que passar esse maluco, mano Infelizmente É isso aí, mano Infelizmente Tive que passar o cara, velho Ele viu eu escondendo o carro ali Ó, chegamos Chegamos no esconderijo É ali em cima Mas antes, ó Só pra vocês terem noção Caso a polícia descubra onde a gente tá Olha só o que a gente tem preparado aqui pra eles Dá um ligo Tá dando uma largada Olha ali, ó Na garagem, ó Olha o que a gente tem aqui na garagem, moleque Vamo lá, galera O que que eu peguei? Bora, vambora Bom, vamo passar o Vamo passar o tempo aqui Ó, tranquei todas as janelas Caso dê algum ruim Vixe, cara Essa entrada aqui, mano Tem que fechar essa entrada também Se o policial entrar por aqui Eu tô lascado, mano E aqui, ó A gente pode atirar nos caras, ó E aí, qualquer coisa A gente pula ali, ó E pega o tanque e vai embora Sacou? Qual é a intenção? Vê que hora que é Três horas Fica aqui por um tempo Caramba É amigo do Trevor, né Esse cara aqui, né Fica aqui Fica quieto Vai dar tudo Vai dar tudo certo Passar, eles vamo passar Calma Ligaram-se? Ih Tô aqui Ih Cobrou a gente Meu Deus, meu Deus Meu Deus, tiro no carro Mano, foi os pôs descobertos Não consigo estrela, véi Vai já Meu Deus Ninguém vai subir Ei Eu tinha fechado essa porta Eles quebraram Meu Deus Aí Aí complicou, véi Peraí, peraí, peraí Vem, 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 vem Ué Eu fechei a porta errada, mano Abri ali, galera Sai daí, mano Você tá sangrando Ui Mata, tira Vai ter que sair daqui, véi Deixa eu olhar como é que tá lá fora Ui, exército Dez estrelas De novo Não, não Meu Deus Vem, 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 vem Vamos ter que fugir O exército de novo Exército de novo Exército de novo Ali, ali, ali Ih, tanque de guerra Meu Deus Pula, 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 pula Aí Caraca Galera Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pelo amor de Deus Diz que vocês pulam aí Dá pra pular aqui? Caraca É o fim do mundo Vem, vem Bora, Maico Bora Cadê eles, cadê eles? Cadê eles? Meu Deus Eles estão enfrentando os caras aqui Bora, 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 bora Meu Deus É o fim do mundo Pode Cadê eles? Eles ali, eles ali Sobe, sobe, sobe Quem é esse? O Trevor Onde está o Trevor? Será que eu... Nossa, o Trevor deve ter morrido, mano Ou ele entrou e eu não vi Caraca Sai daí, sai daí Ele entrou ou não vi? Ele entrou ou não vi? Será que mataram ele, véi? Meu Deus Olha o bugue Ele deve estar dentro, véi Eu não sei, acho que ele entrou Eu não vi, véi Estou procurando aqui Mas não acho Mataram ele, galera Eu acho Eu acho que mataram ele Vambora, véi Vamos pra cidade Eu tô ouvindo a voz do Trevor Ah, o Michael, véi O Michael morreu, mano O Michael morreu, véi Oh, ele é um craque Caraca, véi Caraca, véi Vamos tentar sair Olha isso Tira, 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 tira Agora eu que tô no controle Do Tancão, maluco Tá de trás de mim Agora eu que tô no controle Pode vir, pode vir Vamos pra Los Santos Caraca, ele é muito bom Ele derruba o helicóptero, maluco Trevor é muito bom, maluco O tanque Meu Deus Tá danificando o meu Assim dá pra enfrentar, mano Ali em cima, ali em cima Tira, tira Derruba o helicóptero Derruba o helicóptero Bora, Trevor Boa 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 cidade, galera Eu duvido que lá na cidade O exército vai ficar que nem louco assim Atirando Então na cidade, aqui tá mais tranquilo Você viu? Ih, os carros do exército aí Tá não, não tá não Cuidado, moça Cara maluco, mano Não é possível que eles vão colocar tanque também Oh, tanque ali Ah não, não acredito Ah, quer guerra? Então vai ter guerra Morra Quer guerra? Vai ter guerra Já dizia, mano O Braus Quer paz Quero em dobro Sai daí, tanque Sai, tanque Meu Deus Atira não, palhaço Vamos lá, vamos lá Vamos atravessar a cidade Mano, não vai Olha isso Os tanques na cidade Caraca O exército é maluco, mano E eu Os caras são doidos Olha, tô ouvindo Os caras botaram o tanque na cidade Sai da frente Sai da frente Eu tinha que pegar um carro mais rápido, cara Demora muito pra chegar Não, eu ia pegar isso Vem, 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 vem Não Bom, galera Infelizmente não conseguimos sobreviver A seis estrelas Morreu o Michael Morreu o Trevor E eu também Fui tentar pegar o carro ali Pra ir mais rápido Pra chegar Eu acho que foi burrice minha Não podia ter saído do tanque Mas o tanque também tava explodindo Mas é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Escreve mais vídeos assim Inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui E se inscreve no canal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto